A gente acompanha agora uma reportagem sobre um programa que atende gratuitamente os moradores de Três Lagos que tenham interesses de parar de fumar. É um programa municipal de controle de tabagismo. Acompanhe. A dona Laudiceia tem 61 anos e por mais de 40 ela foi fumante. O cigarro fazia parte da vida dela e de tantos outros jovens que nos anos 80 atribuíam a prática do fumo ao glamour. Só que desde março deste ano que a aposentada não fuma. Todos os dias ela trava uma verdadeira luta com o vício. E conta que a ajuda veio da família e de um trabalho gratuito fornecido no Centro de Especialidades Médicas de Três Lagoas, o programa municipal de controle de tabagismo. Eu fumo desde jovem. Eu sou da época que fumar era bonito, que causava uma independência. E o programa que foi muito bom para mim não é fácil, não adianta a gente contar a historinha que é fácil parar, não é. Mas a gente tem um acompanhamento semanal. Se necessário você tem o medicamento, você tem o adesivo. Como que tem sido desde então? Ah, tem sido tranquilo. Às vezes dá muita vontade, outra hora passa. Não tá... Eu achei que fosse mais difícil. Eu tenho o controle. Antigamente não. Eu acabava de comer, eu tinha que fumar. Eu levantava, eu tinha que fumar. Eu, antes de tomar banho, eu tinha que fumar. Então, começou assim, não, eu vou sair e não vou levar cigarro. Sim, fico lá várias horas. Então, isso foi muito bom para mim. O programa que ajudou a dona Laudiceia existe desde 2009 em Três Lagoas. Em 2014, ela tentou abandonar o vício, mas foi neste ano que ela finalmente conseguiu. Essa já é a segunda vez, né? Em 2014, eu me incomodava, porque eu trabalhando no comércio, tinha que sair lá fora para fumar. Eu ficava meio envergonhada. Sem contar que a gente sempre soube que o cigarro faz mal à saúde, como qualquer outro vício. E eu procurei, na época, não conseguir parar. Infelizmente, não pude concluir o tratamento. Diminuir bastante o cigarro, mas não consegui parar. E aí, larguei mão, falei, não, vou continuar fumando mesmo. Mas, eu tenho problema de pressão e sei que também, por conta do cigarro, o cigarro também prejudica, né? E eu resolvi fazer novamente o tratamento. E, graças a Deus, essa vez deu mais certo. O morador que queira participar do programa tem que, em primeiro lugar, ter o genuíno interesse em deixar o tabaco. Para isso, o primeiro passo que ele deve tomar é procurar a unidade de saúde mais próxima de onde mora. E lá, passar por um profissional de saúde, seja um médico, um dentista ou até mesmo um enfermeiro. E solicitar o pedido para fazer parte do programa. Em seguida, ele é encaminhado aqui para o CEM, onde ele entra numa fila. E, em seguida, pode participar do programa. É o que explica a psicóloga do programa, Maria Cristina Costa. Quando ele é chamado, ele passa por uma entrevista comigo, certo? Aí, eu repasso esse paciente para a médica. Aí, a médica vai fazer um levantamento de como é essa dependência desse paciente. Se ele necessita do medicamento comprimido, né? Eu adesivo juntos. Ou se ele usa um ou outro separadamente, certo? São quatro sessões presenciais. Cada sessão tem uma cartilha. Está nessa cartilha, assim, vem explicado. Enfim, como que é, né? Como é todo o tratamento. Então, assim, como que são os primeiros dias sem fumar. Entender um pouquinho de como que é esse vício. Como que você faz para melhorar. Depois que você para, como manter, né? Se manter sem fumar. Somente nos quatro primeiros meses do ano, o Programa Municipal de Controle de Tabagismo atendeu 87 pacientes. Dentre eles, 55 mulheres e 32 homens. Sendo que, deste total, 34 dos pacientes conseguiram parar de fumar. A maioria é composta por adultos com mais de 40 anos de idade e que estão agora sentindo os reflexos do tabagismo na saúde. A grande maioria ainda não, assim, ela não tem uma doença instalada ainda. Não tem feito nenhum diagnóstico, a gente pode dizer assim, né? Só que ela, ela já começa a perceber que tem alguma coisa no organismo que não está bem. Então, são pessoas, assim, que estão sentindo mais cansadas. Que já tem, vai, que tosse muito, né? Eu não estou sentindo muito gosto das coisas, né? Cristina, meus dentes, assim, tem alguma coisa estranha, né? A gengiva não está bem, está começando a sangrar. Por meio deste programa, o tratamento é realizado por profissionais de saúde e composto de uma avaliação individual, consultas e sessões de grupos de apoio com orientações em como resistir e deixar de fumar. E, principalmente, como viver sem produtos derivados do tabaco.